Tu és Santo, Tu és Santo, Poderoso Tu és digno, Tu és digno, De todo louvor Mante igreja é linda do Senhor Seguirei, Seguirei, Teus caminhos, Teus caminhos Te amarei, Te amarei, Pra sempre, Pra sempre E eu canto e louco, A Rei pede E eu canto e passo diante de Ti E eu canto e louco, A Rei pede E eu canto e passo diante de Ti Tu és meu Deus, Teu paz, Quero viver, Pra te servir Vem, esta é a hora de ador Você sabe, então declare em alta voz Vem, dá-E em meu coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, vem, assim como estás, mentira, Pai Vem, vem, vem Toda língua confessará ao Senhor Todo gelo se dobrará Mas aquele que a te esconder O tesouro maior terá Terá, terá, toda, toda Toda língua confessará ao Senhor Todo gelo se dobrará Mas aquele que a te esconder O tesouro maior terá Vem, 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 assim como estás, vem Aleluia! Amém! A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores Não é no meio da música A música é muito bom, é muito gostoso de ouvir Galera tocando afinado, cantando afinado Mas o Senhor, Ele habita no meio dos louvores É quando você fecha o olho Além da canção, vai além da música Inclina, fixa os seus olhos no Senhor e adora Ele Quebrando o seu coração É aí onde Ele habita É aí onde Ele ouve o seu clamor, a sua adoração Amém? É nesse ambiente Glória a Deus Aleluia! Tá preparado pra continuar adorando ao Senhor? Amém! Amém! Então aplauda o Senhor mais uma vez Deus forte na batalha Que nunca falhará Quebra nossas correntes E esta me cura Declare isso Em teu nome Jesus Gigantes vem ao chão E toda montanha moverá Fiel às suas promessas Todo poderoso és tu Senhor Diga o nome dEle Jesus 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 Poder que vem dos céus Para nos libertar A igreja preparada Cantando em glória Ergue a tua vida Ergue as suas mãos E clare Longe Jesus 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 Gigantes Vem ao chão E toda montanha moverá Solverá fiel às Suas promessas Termina o que começa Todo poderoso és Tu, Senhor Te exaltamos, Te exaltamos Grande é o Teu nome, nosso Rei Te exaltamos, Te exaltamos Em adoração me prostrarei Em Teu nome, Jesus Gigantes, venha ao chão Em toda montanha, meu amor Fiel às Suas promessas Termina o que começa Todo poderoso és Tu, Senhor Em Teu nome, Jesus Gigantes, venha ao chão Em toda montanha, meu amor Fiel às Suas promessas Termina o que começa Todo poderoso és Tu, Senhor Jesus Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus Tu és Santo Aleluia Tu és adorado entre nós, Jesus Poderoso és, Jesus Santo, Santo, Santo Para dizer-te, então Como expressar minha gratidão Posso até cantar Alguma canção Que vai acabar Mais a Sua mão Então vou levantar As minhas mãos e louvar Pois tudo o que tenho é um Aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia 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 Em resposta a Ti A uma ação Me render aqui Em adoração Então vou levantar As minhas mãos e louvar Aleluia Pois tudo o que tenho é um Aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia Aleluia Te louvamos, Deus Te louvamos, Deus Rendemos glórias e aleluias Queremos erguer as nossas mãos E dizer que Tu és Santo Aleluia Aleluia Em meu coração Não se envergonha Não se envergonha Cante essa canção Vamos Vamos Louve ao Senhor Louve ao Senhor Então vou levantar As minhas mãos E louvamos, Deus Pois tudo o que tenho é um Aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Não temos nada além, Jesus De um coração cantando Aleluia 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse é o seu momento, declara a Ele toda a sua adoração, seu amor Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois, um, três ou mais Encontre meu coração disposto a criar Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar O teu é o reino O teu é o domínio e o poder Amém Amém Será que você pode fechar os seus olhos e derramar-se diante dEle? E clima o seu coração A Ti, Senhor, meu povo canta A Tua noite adora Os Teus filhos se prostram E declaramos que Tu és santo Só Tu, só Tu és santo Só Tu, só Tu és santo Levanti Levante-nos Levante-se santo Levante-te as mãos e declare-te que Ele é santo Levante-e o teu coração Levante As mãos aos céus E declara- positives Levante-te as mãos aos céus E declare-te que Ele é santo Só Tu, só Tu, só Tu, só Tu és E adora-te aorro closing Declare-te a luz Não ouve como o Senhor Só tu és, só tu és Salva-me Sinto, Senhor Salva-me Diga que ele é sinto Só tu és Salva-me Sinto, Senhor Salva-me Que o Senhor Só tu és santo Só tu és santo Não há outro conto Não há outro conto Não há outro conto Se por algum acaso você Ainda não conseguiu se derramar Não conseguiu adorar Talvez você esteja até tentando cantar Talvez você esteja tentando Se render a Ele Mas alguma coisa tem te distraído nessa manhã Eu te peço, feche seus olhos Eu te peço Conecte sua mente ao Senhor Peça ao Espírito Santo de Deus Peça a Ele Diga minha alma Louve ao Senhor Louve ao Senhor Mente, corpo, espírito Louve ao Senhor Louve ao Senhor Todo o meu ser Louve ao Senhor Não perca esse momento A mesa está posta Existe alimento A comida do Senhor A comida mais do Senhor Sobre você Sobre essa casa Não perca esse momento Não perca Diga que Ele é santo, santo, santo Só tu és Diga que Ele é santo Só tu és lindo, Senhor E não há outro Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há Louve ao Senhor Atitude e vitória Cante Só tu és Eleve a sua coração Só tu és Louve ao Senhor Só um lugar antes, querido Derrame-se diante dele Não há, não há, não há 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 Só tu és Só tu és Só tu és Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Barriga ao Senhor Louve ao Senhor